O que é isso? Rodrigo Entra Desculpa eu rir assim sem avisar Não, não, tudo bem Mas eu tentei falar com você mais cedo pelo telefone e não consegui Eu... Com licença Eu não sabia que você tinha um endereço É, tenho Já faz um certo tempo Foi a Hortência que me deu Outro dia mesmo eu estive aqui Como é que é? É uma história que eu te conto outro dia Não, peraí, peraí Agora eu quero saber Eu nunca podia imaginar que você já esteve aqui É, eu já estive e não te encontrei Mas quem foi que te recebeu, Olga? Não, não foi Mas eu prefiro não falar sobre isso agora Ok, tudo bem Quando você quiser você me conta É, eu vim aqui agora porque eu não consigo ficar longe nesse momento tão difícil que você está passando Realmente eu estou muito confuso, eu não... Eu sei, Rodrigo, eu faço ideia Eu só queria te dizer uma coisa Eu já fiquei tempo demais longe de você E a partir de agora E a partir de agora, se você quiser Eu vou ficar ao seu lado o tempo todo que você precisar Mãe Fala, meu filho Nossa Nossa Tanto sofrimento Acabou Acabou Que bom que você está aqui, sabia? Como eu já te disse antes Eu vou estar sempre do seu lado Obrigado Agora eu queria te pedir uma coisa Claro, pode falar Eu há anos venho sonhando com uma cena todos os dias E? Bom, eu coleciono tudo que sai sobre você na imprensa Você sabe disso E sempre que eu olhava para aquilo, eu imaginava você do meu lado Puxa, mãe Então se você tiver algum álbum de fotografias da sua infância e adolescência Você vai me fazer a mãe mais feliz do mundo Se a gente puder ver essas fotos agora, juntos, eu e você Claro Eu vou pegar Você trabalhou num parque de diversões na Flórida? Trabalhei, foi um dos melhores quatro meses da minha adolescência Você pode acreditar nisso E o que você fazia lá? Eu trabalhava numa lanchonete Aqui, ó Não é uma lanchonete? Tritando hambúrguer É sério Mas foi bom, sabia? Eu conheci muita gente Eu ganhei minha própria grana Assim, cuidei de mim Essas coisas, sabe? Que maravilha, Rodrigo E o que mais? Eu quero saber de tudo Me conta Olha isso aqui Olha isso aqui Isso aqui foi uma foto que meu pai tirou quando me pegaram roubando chiclete numa loja Ah, claro O lado ruim da adolescência Mas me conta como isso aconteceu Eu quero saber de tudo Não, não, não vou falar isso Besteira Para com isso, mãe Ah, tava aí uns amigos E a gente até tinha grana pra comprar o chiclete Mas a gente resolveu entrar na loja pra roubar Lógico, né? Pra dar emoção de adolescente Aí a gente entrou na loja Eu peguei uma caixinha e saí da loja Acontece que eu não sou mais aquela garotinha ingênua que entrou aqui E que ficava engolindo qualquer desaforo, seu Nossa, mas o que eu ando tomando, hein? Enquanto eu estive fora Será que isso é açúcar demais no suco de goiaba? Olha, Verônica A partir de agora, qualquer ameaça eu vou levar direto pro Rodrigo, meu chefe Ah, você quer dizer o meu enteado? Porque é isso que ele é agora, né? O meu enteado Só que o meu enteado não apita mais nada aqui Agora quem dá as cartas sou eu, minha querida Verônica Matoso Portanto Recolha-se a sua insignificância, meu bem E isso vale pra todos, viu? A Verônica voltou? Aham Acabou o seu ciclo Recomeçou um suplício Isso sim Não sei o que essa púdua ou a frescalhada fez dessa vez, gente Não, não, não sei Eu não falo de púdua assim Porque eu também gosto de púdua, sabia? É, e fora que é um xingamento pros púduos, né? Fazendo essa comparação esdústria Ah, gente, tá bom Esquece o púduo Fala, Belinha O que ela fez agora? Ah, você sabe? Gente Ela, ela tá, ela tá se achando, sabe? Ela chegou pra mim e falou assim Recolha-se a sua insignificância, meu bem Você acredita? Ainda por cima Ela, 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 ela rebaixou o Rodrigo Na frente de todo mundo Deus do céu Agora é que essa agência vai virar um inferno Que merda, já pensou? O jeito que essa cobra gananciosa É capaz dela acabar na presidência da Mais Brasil Que exagero, Luzia Deixa de ser imaginativa Imagina que o Rodrigo vai deixar a Verônica se criar desse jeito Ah, não Quem que você acha que manda mais, Belo Pai ou Filho? Tá tremendo agora O povo, o povo vai tá tremendo Agora eu fiquei preocupada Agora eu tenho que avisar o Rodrigo Dá licença Te ameaçou? Não só a mim, como a você Como assim? Não, ela disse que agora você é só o enteado Que quem dá as cartas aqui na Mais Brasil é ela A Verônica disse isso? Isso Não foi só pra mim, não Foi na frente de todo mundo Pode perguntar pra qualquer um É, Bela, a gente tem que tá preparado Só Deus sabe as loucuras que essa maluca vai armar Ela tá maluca nisso O meu pai do lado dela, acobertando tudo que ela faz A Verônica não vai ter limite Ah, mas se depois desse tempo todo Ela nunca conseguiu nos derrubar Por que que seria agora que a gente tá mais unido? O que foi? Não, nada Achei bonitinho você falando A gente tá mais unido Tá Rodrigo Você não vai me dar as boas-vindas? Afinal, eu sou a sua futura madrasta Não, se eu puder evitar O que que é isso? É uma ameaça? Não, de maneira alguma Que bom Porque eu não vejo a hora de oficializar o meu estado civil, sabe? E ter você como meu enteado Não vai ser uma família linda? Eu não vejo a hora do meu pai voltar à razão E terminar logo de uma vez com esse noivado ridículo Nossa, você devia ser mais generoso, Rodrigo O que que é? Tá com ciúmes, né? Seja patente E você não devia ser tão egoísta Como é que você não consegue ver a felicidade Que eu tô proporcionando ao seu pai? Rodrigo Ele tá louco por mim Eu diria mesmo que ele tá... Viciado Eu posso até acreditar, Verônica Porque você é como droga mesmo A princípio pode até proporcionar um certo prazer Então você admite Mas acaba causando destruição a longo prazo Com licença Rodrigo Amiga Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Não Mas vai O meu enteadinho Não perde por esperar Não perde por esperar Legenda Adriana Zanotto